O que vale mais é eu mesmo comprar o alho picado ou comprar aquele alho já pronto, cortado no potinho. Peço desculpa para quem produz o alho picado, mas não compre o alho picado. É uma infelicidade, mas comprar o alho picado no pote significa muitas vezes correr o risco de ter alho junto. Alho não, nada. Alho é caro, alho é elemento caro. Alho, você sai de uma loja normal, se encontra, não vou falar os preços, mas hoje eu paguei alho 25 reais por quilo. Ou seja, quatro cabeças de alho me custaram 2 reais cada cabeça. Então é um pouco impossível comprar um pote desse tamanho, com meio quilo de alho, e pagar ele, sei lá, 15 reais, 10 reais. Aí tem óleo, tem não sei o que, tem um pote de plástico, tem a mão de obra. Eu sou da teoria que tudo que é preparado na hora é infinitamente melhor. Por quê? Porque ele solta o sabor na hora, solta o aroma na hora, solta o perfume na hora. Ele dá aquele aroma imprescindível para a gente juntar ao resto da comida.